O DHT Blocker, ele é o único com a tecnologia FOTSolution cinco vezes. Se trata de uma tecnologia exclusiva feita pelos japoneses. Bom, antes de eu continuar esse vídeo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vanessa e eu vim aqui para responder o máximo de perguntas para tirar todas as dúvidas possíveis que eu vi aqui na internet. Muitas pessoas perguntando se o site é confiável e para as pessoas que tiveram um benefício, um grande benefício dos seus cabelos de volta, da região de falhas cobertos por cabelos novamente, como é que elas estão utilizando, onde exatamente elas compraram o DHT Blocker. Presta muita atenção. O link do site oficial está logo aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tá? Então, eu já vou falando logo no começo do vídeo para você tomar muito cuidado com golpes na internet. O sucesso desse produto, desse suplemento capilar está sendo tão grande que, infelizmente, ele tem sido clonado. E vendedores da Shopee, Amazon, Mercado Livre, estão vendendo o DHT Blocker, sendo que não pode. Ele só pode ser comercializado através do próprio site oficial, onde você vai ter a garantia, inclusive, de 90 dias do próprio produtor. Se por algum motivo você não gostar do DHT Blocker, achar que você não teve tanto benefício com ele, o produtor, ele devolve todo o seu dinheiro. Olha só, 90 dias. Não é qualquer produtor que devolve o dinheiro. Te dá aí 90 dias para você experimentar o produto e devolve todo o seu dinheiro, integralmente todo o seu dinheiro. Então, somente através do site oficial, você vai ter a garantia do produto original chegando na sua casa para você colher todos os benefícios que ele vai fazer por você. O que é o DHT Blocker, afinal? Ele é um bloqueador da calvície feminina, da calvície masculina. O DHT, ele é um hormônio masculino, mas ele atinge muito as mulheres, causando aí a calvície feminina. O DHT Blocker, ele vem para bloquear esse hormônio tão temido por nós mulheres e por homens também. Fazendo com que esse hormônio, o que ele faz na verdade? Ele estimula ainda mais a oleosidade do nosso couro cabeludo, fazendo com que os folículos fiquem aí, digamos, entupidos, fazendo com que esse fio cada vez vá nascendo mais fininho, mais fininho, até que vai chegar um ponto que ele não vai nascer mais e você vai começar a ver falhas em outras regiões da cabeça, homens entradas, né? Mas nessa região aqui da cabeça também, algumas mulheres também têm calvície feminina que afeta muito essa parte acima aqui da cabeça. Infelizmente, eu falo para você porque eu já tive salão de beleza e uma parte do nosso salão tratava mulheres que tinham calvície feminina. E realmente é muito triste. Se você puder prevenir, vai ser a melhor coisa do mundo que você possa prevenir, ainda mais com um produto tão bom que chegou no mercado brasileiro, que é o DHT Blocker. Como que você deve usar? Após você adquirir do site oficial, claro, como que você vai usar o DHT Blocker? Vai usar 12 gotas todos os dias diretamente na boca ou diluir numa água, numa bebida. É interessante eu frisar também que se você puder adquirir um kit do DHT Blocker, vai ser a melhor coisa do mundo. Porque o próprio produtor, ele pede que você adquira um kit para você fazer um tratamento. Depois que você viu que a calvície já está instalada ou você tem um histórico na sua família de calvície, é muito importante você fazer um tratamento médio a longo prazo. Lembrando que se você fizer o uso correto do DHT Blocker, você vai ter realmente resultados muito satisfatórios e você pode conferir aqui no site, vários antes e depois. Mas é muito importante eu frisar a você para você não se comparar com ninguém que está aqui nas fotos aqui do site, porque cada caso é um caso. Benefícios você vai colher, né? Você vai ter aí o seu cabelo muito mais farto, o seu cabelo mais cheio, paralisação da queda capilar, né? Porque o DHT Blocker, ele promete uma paralisação da queda capilar aí de três semanas, em média, você já vai ver esse resultado da paralisação. Mas é muito importante você não se comparar, porque cada caso é um caso, certo? O DHT Blocker, qualquer pessoa pode usar, lembrando que se você não está grávida, você não está gestante, né? Você pode utilizar sim, ele é um suplemento. E não vai te causar efeitos colaterais nenhum, não tem contraindicação. Ele passou por todos os padrões de qualidade aqui na Anvisa, ele tem toda a certificação. O site é completamente seguro, tanto é que é para você acessar o site oficial, tem toda a certificação de segurança, você vai ter todos os seus dados bancários em sigilo. Aí, só para que você tenha certeza de que você está fazendo uma compra incrível, maravilhosa, está comprando o melhor produto do mercado, o DHT Blocker, ele foi comparado nos seus testes, né? Ao minoxidil e ao finasterida. E ele teve um resultado cinco vezes mais potente. Espero muito que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, clica no gostei, compartilha esse vídeo com quem também está precisando de uma ajuda no crescimento capilar, paralisação na queda capilar, porque isso realmente mexe com a autoestima de qualquer pessoa. Quem é que não quer ter o cabelo mais bonito, o cabelo mais cheio? Afinal de contas, cabelo cheio, cabelo na cabeça, remete à juventude, remete à saúde. Bom, espero muito que você tenha gostado. Um grande abraço para você e muito sucesso com o DHT Block. Tchau, tchau!